Bem-vindo novamente para o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Nesta segunda-feira, o nosso foco é pensar um pouco sobre o personagem Noé. Em meio à descrição terrível que o texto bíblico vai falando sobre a geração pré-diluviana, de toda a corrupção e maldade que imperava sobre a terra, de repente o autor bíblico que é Moisés, ele quebra a narrativa, ele muda o seu discurso para falar sobre um personagem, que é Noé. Ele diz assim, no verso 8, Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essas características de Noé chamam bastante a atenção. Diante dos seus contemporâneos, diante daquela geração pervertida e corrupta, Noé era um homem justo e íntegro. Eu gosto dessa expressão, Noé andava com Deus. Essa expressão, sem dúvida, está ligando Noé à imagem de um outro personagem bíblico muito importante, muito famoso, que, coincidência ou não, era bisavô de Noé, que é Enoque, aquele que foi trasladado. O texto diz que Enoque também andava com Deus. Então, eles são descritos através dessa característica de relacionamento. Como eu havia dito no sábado, assim como a palavra aliança ocorre pela primeira vez em Gênesis 6, a palavra graça também ocorre nesse texto que a gente acabou de ler, para descrever o relacionamento entre Deus e Noé. Apesar de Noé ser um homem diferente dos seus contemporâneos, ele também era um pecador. E o relacionamento dele com Deus estava fundamentado nessa graça, nesse favor imerecido. E é essa graça que leva Noé a tomar as atitudes que ele tem, as atitudes de obediência à revelação que ele recebe de Deus. É muito curioso a gente perceber que se não fosse aquele trecho em Gênesis 9, naquela famosa história de Noé ficando bêbado, o texto bíblico não registra nenhuma fala de Noé até então. É interessante a gente perceber isso. Durante a narrativa do dilúvio, Noé não fala nada. Pelo contrário, os textos vão declarar enfaticamente, de maneira repetida, como Noé era obediente. Quer ver? Gênesis 6, 22 diz assim, Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Gênesis 7, verso 5, E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Gênesis 7, verso 9, Entraram para Noé, na arca, de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E o verso 16, Eram macho e fêmeas que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Perceba que, durante a construção da arca e a preparação para o dilúvio, O texto vai destacando a fidelidade e a obediência desse personagem chamado Noé. Veja, Noé não era diferente de nenhum ser humano. Noé não tinha uma natureza diferente dos seus contemporâneos. E nem tinha uma natureza diferente da nossa. Na verdade, todos os que querem buscar o Senhor de maneira sincera, com um coração aberto, para lhe obedecer a vontade, O Senhor está de braços abertos para ter esse relacionamento fundamentado na graça. O que foi dito de Noé, também pode ser dito de nós, homens e mulheres íntegros e retos entre os seus contemporâneos. Pessoas que têm o costume, que têm por característica andar com Deus. Que Deus abençoe você. Pense nisso no dia de hoje. Vamos orar? Pai querido, obrigado por teu amor e por tua bondade. Que tua graça, ó Pai, seja sobre nós. Que o Senhor nos ajude a termos um relacionamento cada vez mais íntimo contigo. Que a gente possa, como Noé, andar com o Senhor. Abençoa-nos nesse dia. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.